Hum, que cheirinho de incesto! A última temporada de Bungia Verônica já está entre nós e eu achei que era impossível desenvolver novos personagens em somente três episódios. Mas o roteirista Rafael Montes e o diretor José Henrique Fonseca me surpreenderam muito. Porque eles encerraram a série com chave de ouro e conseguiram tornar esses três episódios um grande longa-metragem dividido, né, em episódios. Porque, gente, essa terceira temporada tá parecendo um grande filme e um filme muito bom. Óbvio que tem seus erros. Quero apontar eles aí aqui durante o vídeo. Mas, de um modo geral, é uma temporada com muitos acertos. Quero falar um pouco mais sobre ela com spoilers nesse vídeo de hoje. Desenvolver um pouquinho mais sobre personagens, sobre as novas adições e também sobre o desfecho da série. Mas só queria deixar meus parabéns pro elenco, pra equipe que desenvolveu o Bom Dia Verônica. Se fizer uma obra nacional muito boa. Gente, eu só tenho elogios pra falar dessa série. Quem viu meus vídeos das temporadas anteriores sabe o quanto eu adorei essa série. E tá aqui falando sobre o final dela. É muito difícil ter uma série brasileira que tenha um final redondinho e essa teve. Então, eu tô muito empolgado em compartilhar com vocês o quanto eu adoro o Bom Dia Verônica. E quero saber de vocês. Vocês gostam tanto quanto eu? Coloca nos comentários. Me conta o que vocês acharam do final dessa terceira temporada. Deixa o like que é muito importante. E já se inscreve aqui no canal pra não perder próximos vídeos e séries de filmes que eu falo muito sobre isso aqui. Já vou deixar claro novamente que esse vídeo terá spoilers, tá? Não teremos parte sem spoilers aqui. E se você não lembra o que aconteceu nas duas temporadas anteriores, a terceira temporada dá um recap gostoso aí do que aconteceu nas temporadas anteriores. Posiciona muito bem a gente sobre o começo dessa trama que se iniciou ali com o Brandão, que era um serial killer de mulheres. Depois a gente teve uma segunda temporada que desenrolou as loucuras religiosas do Matias, que usava a religião pra manipular e abusar de mulheres. E por fim agora chegamos na introdução do Doido do Jerônimo, que é o empreendedor multimilionário do agronegócio. E notem como cada temporada traz um contraste diferente dos poderes de cada um desses personagens. Primeiro a gente tinha ali um sargento que tava na força policial e deveria ser uma pessoa que protegeria a gente. Mas ele tava fazendo só o mal e fingindo que era bonzinho. Assim como na segunda temporada a gente tinha um líder religioso que deveria ser realmente o amparo pras pessoas. Mas ele tava fazendo mais mal do que bem. E na terceira a gente tem o ricaço do agro. Eu acho que até podia ser um cantor de sertanejo o personagem. Imagina o Rodrigo Santoro interpretando um sertanejo, ia ser engraçado. Mas ia contrastar bem também com esse rolê do agro, então é isso. E o começo dessa terceira temporada já se inicia com uma cena hot com a Verônica e esse personagem do Rodrigo, que é o Jerônimo. E ver a Taina Miller e o Rodrigo Santoro transando no começo, gente, foi uma experiência diferente do que eu esperava. Ainda mais sabendo que a Verônica tava atrás do malfeitor, que era o terceiro irmão ali, né, pra constituir esse trio de maldosos. E ela estava simplesmente dormindo com o inimigo. E também esse inimigo dela, que ela dormiu, era também o irmão dela. Ai, gente, quando a gente descobre isso, eu fiquei ainda mais enlojado com essa situação. Porque a gente vê ali um pouco depois, né, lá pro final de temporada, que a Verônica tinha uma tatuagem no pescoço, que era a tatuagem dessa tal seita, então eles estavam conectados, né. Então todo mundo ali era família, era um grande caso de família. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso. Porém, eu preciso também destacar que eu achei muita inocência da Verônica, ela se envolver com esse cara, logo na primeira conhecida. Tipo assim, ela acabou de conhecer ele, tava muito na cara que ele era um vilão, que ele era a pessoa que ela tava procurando, e ainda assim ela foi dormir com ele. Eu fiquei, minha filha, você já passou por duas temporadas com pessoas falafrárias, que aparentavam pros outros ser bom moço, mas não era. Você não é tão boa assim, sabe? Então, eu senti que, às vezes, aqui nessa terceira temporada, a série deixava a Verônica um pouco alheia da situação, pra ela realmente não pegar as pistas que estavam na cara dela, pra sim dar o tempo ali dos episódios. E isso me deixava com uma pulguinha atrás da orelha, sabe? Entretanto, eu sinto que a série usa esse artifício inicial como um gatilho interessante pra instigar a gente a ficar mais atento na história. Que, aliás, aborda muito o terror geracional que três homens, né, causaram na vida de muitas mulheres. No caso, o Brandão, o Matias e o Jerônimo. E aos poucos, a gente vai entendendo melhor a hierarquia desses três. E vemos que o Monsenhor era o líder deles. E tudo que esses três viveram e reproduziram era fruto de uma espécie de culto saudosista que buscava uma perfeição inalcançável e super irreal. E as mulheres desse tal culto eram sequestradas, abusadas, maltratadas, violentadas, tratadas como animais e eram também usadas pra terem filhos. E as que sobravam e que conseguiam sobreviver, né, incluindo os bebês que nasciam ali e eram meio que vendidos, eram marcados com uma tatuagem na nuca. E aí a gente volta pro ponto de que o Jerônimo e a Verônica são irmãos. E o Jerônimo poderia ter acabado com essa rede de terror, que ele mesmo viveu, né, ele vivenciou essa rede de terror, mas ele preferiu perpetuar isso. E faltou um pouco de explicação sobre o porquê disso. A gente fala um pouco mais sobre isso lá pro final do vídeo. Até porque agora eu quero falar um pouco sobre a espiral de correria que começou a rolar nessa temporada, quando a filha da Verônica foi sequestrada pelo Jerônimo. E a Taina Miller entregou uma cena de sequestro perfeita. Ela com aquelas feições ali de dor e angústia, mostrou o quão agonizante era pra Verônica não poder fazer nada num momento de desespero, porque ela realmente tava de mãos atadas, a amiga dela tinha sido baleada, ela não tinha como ali correr atrás do carro pra salvar a filha. E tava na cara, né, que aquele perfil ali do namoradinho da filha era fake, mas eu não vou nem falar nada sobre isso, vamos só prosseguir. Mas de um modo geral, eu sinto que essa foi uma cena que a Taina encontrou o centro emocional da Verônica, que ela tanto tava procurando ao longo das temporadas anteriores. Eu curti bastante essa cena. E por falar em encontrar o centro emocional, temos aqui o personagem do Reinaldo de Aniquiri, o Matias, que retorna pra essa temporada e, vira e mexe, ele rouba a cena nos dois primeiros episódios, com aquela cara de psicótico. Um dos melhores papéis do Reinaldo, pra mim. A obstinação atual desse personagem é basicamente se reconectar com a filha Ângela, que agora tá tentando seguir em frente com a sua namorada Carol, porém essa rede de psicopatas continua sendo algo que atrapalha a vida dela. E ela e a namorada também são sequestradas e levadas pro Aras do Jerônimo. E nesse Aras, e um pouco antes, na verdade, a gente conhece a Diana, interpretada pela nossa veterana Maite Proença, que tá bizarramente boa aqui. Ela entrega uma química ótima pro Santoro, e os dois têm uma relação tão esquisita e complexa, que isso é um ponto macabro que se desenrola de uma maneira inesperada e muito grotesca, da melhor maneira possível, tá? Tanto que ver ele se beijando me dava um nojo, ainda mais sabendo que eles eram família. Então, isso só me faz pensar o quão bons vilões são nessa série, o quão bem eles são trabalhados pelos roteiristas e pelos atores. Tanto que se o Jerônimo tivesse mais uns dois episódios pra ser desenvolvido, gente, eu sentiria mais ranço dele do que eu senti do Matias na segunda temporada. Que, olha, o Matias na segunda temporada me deixou tão, mas tão, mas tão puto da vida que eu queria socar a TV. Mas eu senti que faltou um pouquinho de desenvolvimento, às vezes, desse vilão nessa terceira. Mas é óbvio que não dava pra desenvolver mais do que eles conseguiram desenvolver aqui na tela, porque só tinha três episódios. Mas a raiva existia lá no fundo, gente. A raiva tava me corroendo por dentro quando eu olhava pra cara do Matias e quando eu olhava pra cara da Diana. Até a Diana tava me quitando. E esses dois cuidavam daquele Aras, né, onde eles viviam pra vender sêmen de em cavalo premiado. Mas esse lugar era basicamente uma fachada pra algo que beira o sadismo, que no caso é um local pra prender mulheres. E o Jerônimo tratava elas como se fossem cavalos. Tem uma cena aqui de um parto de uma criança que é feito igual de um cavalo. E ainda por cima, esse cara, né, com o Jerônimo, ele mata a mãe do bebê com aquele troço que mata cavalo. E isso até me lembrou da série Bem-vindo ao Éden. Não sei se vocês lembraram também, mas me lembrou. E notem que essa temporada faz muitos paralelos com as mulheres e com os cavalos. Percebam que o Jerônimo é o domador desses cavalos, basicamente também o domador das mulheres. E o leilão de mulheres também é como se fosse um leilão de cavalos. E toda essa loucura beira estranhamente a realidade que nós vivemos. E se viu até esse ponto do vídeo, coloque uma familiazinha nos comentários. Tô de olho porque vai colocar, hein? E eu acho até engraçado mencionar que a própria Diana foi uma mulher usada por esse tal culto. Ela teve os seus princípios morais afetados pelo ambiente que ela viveu. E no final de temporada, a gente descobre que ela também foi uma mulher que sofreu abusos e que a Verônica é a filha biológica dela. E o cérebro dela tá tão afetado por tudo isso que ela tava fazendo ao longo dos anos, que quando o Matias saiu da prisão, ela pediu pra ele fazer ela ser perto de novo. Porque é isso que faz uma mulher ser uma mulher. Ele acaba comendo ela. O Jerônimo acaba vendo ele comendo ela. E assim, todos são família, isso é muito estranho, isso é muito bizarro. E não me desce, nossa. Essa temporada tem tanto incesto que eu aposto que tá palha a palha com o Elite, hein, ó. Negócio assim, tá quase Elite. Só que diferente de Elite, a gente tem um roteiro legal aqui em Boja Verônica, né? Mas agora vamos falar de uma das cenas mais chocantes e uma das melhores cenas da segunda temporada, que foi o final do segundo episódio, onde a gente descobre que o Matias dormia com o Jerônimo. E esse twist foi muito bizarro, porém muito satisfatório, porque a progressão desses dois personagens foi muito repentina e foi muito legal ver o Jerônimo tentando mostrar a imponência que ele nunca conseguiu mostrar antes pro Matias. Tanto que ele arranca a língua do Matias, né, porque o Matias a gente percebe que ele é manipulador, ele é um abusador. O Jerônimo foi muito afetado por isso. E essa cena dos dois tem todo um apelo sexual e ao mesmo tempo brutal que andam numa linha tênue. E isso deixa a cena muito aterrorizante e deixa a gente agonizado. E os diálogos dos dois são essencialmente viscerais e profundos pra tornar a cena ainda mais pontual dentro do universo de Bom Dia, Verônica, que é um universo muito complexo que precisa de muito entendimento em torno desses personagens. Então eu volto até a dizer que eu acho que deveriam ter trabalhado melhor o passado desses vilões. Mas um pouco mais no final do vídeo eu falo mais sobre isso. Só que assim, eu acho legal também trazer o ponto de que a acidez do Reinaldo é tão boa. A crueldade do Rodrigo interpretando esse novo personagem trazem pra trama um auge muito alto que eu acho que é até inalcançável, né? No final de temporada conseguiu chegar a esse auge que essa cena em questão conseguiu. Todo esse momento final do segundo episódio do Jerônimo chicoteando Matias e fazendo o cavalo atingir ele foi a cereja do bolo pra essa morte realmente se tornar algo impactante. E foi também diretamente um grito de desespero vindo de um agressor pro outro. Então os dois eram agressores mas um acabou se tornando pior do que o outro ou os dois estavam na mesma medida mas um foi o motivo pro outro se tornar o que ele se tornou no final das contas. Eu acho que tem um gene mal nesses dois mas ao mesmo tempo as condições que você vive o ambiente que você vive a forma com que você cresceu faz você se tornar o que você se torna. Então eu acho que tem muito disso aqui em Bom Dia Verônica, sabe? Como o passado molda quem você é no presente. Porque esses dois são traumatizados mas esses dois traumatizaram diversas outras pessoas. E eu acho que isso é muito complexo. Eu gosto muito disso aqui. E uma das pessoas que foi traumatizada durante a série foi a Angela vivida pela Clara Castanho. Eu te amo, Clara Castanho. Que personagem boa. A Angela é uma personagem que tem muitos traumas que ainda ecoam muito na cabeça dela. Mas isso não afeta ela e não torna ela menos frágil. Na verdade ela é frágil. E essa fragilidade é meio que unida com a força que ela tem pra lutar sempre que necessário. Então é uma personagem muito forte dentro dessa trama. Assim como a Gisele também é uma personagem que bate de frente com o Jerônimo ali no desfecho da série. Principalmente naquele momento do leilão de mulheres. E a matança que rola nesse ponto é um prato cheio pra gente. O olhar do Jerônimo de raiva nessa cena foi tão bom. E toda essa sequência foi tão freneticamente dirigida que entregou o desfecho que a gente precisava. Aquele clímax gostoso, sabe? Com certeza esse foi o segundo momento favorito dessa terceira temporada pra mim. A Verônica nesse momento consegue salvar a filha dela. Ela atinge o Jerônimo. A Diana também acabou sendo atingida mas ela pegou uma arma e se matou antes de que qualquer coisa acontecesse. E temos aí uma morte lenta e prazerosa desses vilões da temporada. E assim esse desfecho foi bem novelesco mas no mesmo tempo foi muito frenético. E isso tornou esse final ainda melhor do que eu imaginava. Tanto que eu sinto que esse final passou uma vibe heróica, sabe? Aquela cena com todos se acertando em suas vidas foi bem otimista mas claro que a Verônica não ia deixar passar ali as pontas soltas porque tem pontas soltas aqui e ela se juntou a várias pessoas do culto dessas mulheres pra acabar com essa rede de compra de mulheres que tava rolando há muito tempo. Já que vários homens iam até o Jerônimo comprar mulheres e bebês. E esse time de justiceira vai acabar com os malfeitores vai dar uma lição neles e todas essas mulheres acabam ali fazendo justiça com as próprias mãos e vão atrás desses homens poderosos que não seriam capturados pela lei e esse final foi digno de filme pra mim. Deu um desfecho ótimo pra essa história que começou com uma obstinação ali principalmente da Verônica e terminou da mesma maneira. Só que eu ainda senti que esse final deixou a ponta solta dos irmãos. Faltou uma finalização em torno dos irmãos. Eu queria entender como foi a infância deles como foi o passado deles dentro do culto como eles se tornaram que eles se tornaram. Eu acho que essa história envolvendo os irmãos e o Monsenhor até funcionaria muito bem num spin-off focado só neles numa minissérie com uma longa metragem focada nessa história ou até mesmo num episódio nessa temporada tipo fazer quatro episódios e um só de flashback explicando a infância deles e como eles chegaram até esse ponto. Então faltou isso pra essa temporada atingir um nível de perfeição porque ela é muito boa só não é perfeita por causa disso. E se viu até esse ponto do vídeo coloca um cavalo nos comentários. Só que de um modo geral eu sinto que essa série que se baseou no livro saiu muito das páginas e se tornou única. Ela se expandiu de uma maneira que eu nem podia imaginar. E a direção dos episódios a cada nova temporada foi se tornando mais e mais artística cinematográfica assim como a fotografia sempre contrastava bem com os ambientes e os figurinos. Enquanto isso as lutas eram bem estragadas e pareciam bem realistas. E o elenco aqui eu nem preciso mais elogiar né gente um melhor que o outro e tudo isso unificado com o roteiro e a produção no geral torna Bom Dia Verônica uma das melhores produções nacionais lançadas aí pela Netflix. E eu fico muito feliz em falar isso porque eu adoro Bom Dia Verônica e eu gosto que ela teve um final muito gratificante e é isso gente me conta aí o que vocês acharam sobre este final da série coloca nos comentários aí a sua opinião sobre os episódios sobre a série como um todo clica no like que é muito importante se inscreve no canal para os próximos conteúdos de série de filmes beijo e tchau Tchau